Léo, quem é que ganharia ou quem é que ganha o BBB se não for a sua irmã? Olha, minha torcida é muito clara, eu tô gostando muito, já é o que eu vinha antes da casa acrescentado ao PA, então já de escudo e PA são os meus favoritos. Então aproveita e pergunta, vai dar namoro o PA com sua irmã logo depois do BBB? Cara, a minha irmã falou que não, e eu entendo também, tipo, eles têm vidas muito diferentes, se relacionar com atleta também num momento de carreira não é fácil, e pô, minha irmã veio de um namoro muito longo, então a gente tá curtindo a vida dela de solteiro junto, a gente tá podendo dar mais rolê junto, e ela falou que não, Então, aí, pô, pra mim, as pessoas perguntam qual que é a minha torcida, cara, é sempre pra que ela seja feliz, e aí é uma decisão dela, eu não gosto de ficar me metendo, tipo assim, eu só me meteria se eu visse minha irmã numa situação onde ela tá sendo desrespeitada, sendo maltratada por alguém, aí isso daí eu me manifestaria perante a isso. Uau!